CAPÍTULO 165 – ESSÊNCIA DA CHAMA VAZIA Tradução, Auzir Revisão, Zezin O coração de Cítara Quinzia era semelhante ao coração das artes marciais de um artista marcial. Era uma encarnação inabalável de sua vontade. Na primeira vez em que Lin Ming viu Quinzia, ele sentiu uma fraca aura de justiça dele, como se houvesse uma onda vasta que se estivesse no fundo de seu coração. Este foi o coração de Cítara de Quinzia. Mas a segunda vez que ele viu Quinzia era diferente. Embora sua aparência, a voz, o temperamento e até mesmo o cheiro fossem os mesmos, nele estava faltando aquele coração de Cítara. Eu entendi, então foi assim. Havia alguém disfarçado como Quinzia. Qual tipo de técnica de camuflagem pode ser realista até este ponto? E eles realmente ousaram representar como Quinzia. Esta pessoa deve ter sabido que Quinzia já havia deixado a palácio marcial dos sete mistérios, caso contrário, ele nunca teria nenhuma coragem suficiente para fingir ser ele. Quinzia se move de um lugar para outro tanto que nem mesmo a associação de comércio dos aliados tem a capacidade de descobrir onde ele está. Só pode ser alguém alto dentro da palácio marcial dos sete mistérios, como Ouyang Jua. Que o falso Quinzia pode ter sido o próprio Ouyang Jua. Ele poderia ter aprendido uma técnica de transfiguração profunda e misteriosa dos sete velhos profundos para me enganar. Parece que o decreto palácio marcial dos sete mistérios também é falso e toda a bagunça com a nação Oulu e a Lagoa Seráfica foram fabricadas por ele. Lin Ming tirou o decreto do palácio marcial dos sete mistérios de seu anel espacial e sorriu tristemente. Ele apenas tinha olhado o decreto do mesmo uma vez, então ele não conseguiu descobrir se este era real ou falso. Como Lin Ming estava descobrindo tudo o que acontecia, ele sentiu um tremor repentino em seu peito, seu coração começou a bater rapidamente e o calor flui através de seu sangue para todos os seus membros. Milímetro Essência da Chama Lin Ming procurou dentro de seu corpo e descobriu que a essência da chama-semente do deus herege estava muito animada como se tivesse acabado de encontrar algo novo. Era como um cachorrinho feliz que continuava pulando para cima e para baixo sem poder acalmar-se. Este garotinho, o que ele está fazendo? Disse Lin Ming, isso era peculiar. Originalmente, a alma do trovão era a mais viva e ativa e a essência da chama geralmente estava sentada calmamente, então, por que estava tão nervoso hoje? Pensando nisso, quando ele usou a aniquilação fogo-trovão há um momento, a essência da chama estava excepcionalmente excitada, os incêndios que ela produziu eram muito mais formidáveis do que no passado. Poderia ser Inflamação demoníaca da Lótus Vermelha As memórias de Lin Ming brilharam diante de seus olhos. Claro! Ele era tão bobo. Uma vez que a essência da chama foi capaz de absorver o fogo de lava, então poderia absorver outros tipos de incêndios. Ele não pensou que a técnica de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho que o U-Gong tivesse lançado há um momento era um tipo de energia que ele poderia ter absorvido. Mas, agora que o U-Gong havia morrido como poderia absorvê-lo? A essência da chama não deve ser tão excitada sem um bom motivo. Deve ter encontrado algo interessante. Consciente disso, Lin Ming começou a investigar o cadáver de U-Gong com a força da sua alma. Desde que U-Gong morreu, sua alma se dissipou, então, Lin Ming conseguiu dirigir a força da alma diretamente para o corpo e investigar. Aqui está! Lin Ming desenhou uma adaga e pegou uma mão na mão direita de U-Gong. Uma ponta vermelha de chamas ardentes imediatamente saltou. Embora este talão tivesse sido enterrado dentro da carne de U-Gong, não havia o menor fragmento de sangue que o manjava. À medida que o talão de fogo apareceu, de repente voou, tentando escapar, no entanto, Lin Ming já o aprisionou com sua verdadeira essência. Uma vez que ele obteve o talão de fogo, a essência da chama dentro do semente do deus herege de Lin Ming tornou-se ainda mais agitada, como se não pudesse esperar para devorá-la. Isso também é uma essência da chama. Lin Ming olhou para a ponta do fogo e descobriu que havia uma flor de lótus requintadamente bonita, esculpida sobre ela. Obviamente, este era o chamado lótus vermelho. Não, esta não é uma essência da chama. Esta deve ser uma essência da chama vazia. A essência da chama não foi fácil de formar. A única razão pela qual a essência da chama dentro do corpo de Lin Ming se formou porque ele tinha a habilidade secreta mística, a força do deus herege, que era poderosa na medida em que iria contra a vontade do céu. Foi mais fácil dizer do que fazer para encontrar uma essência de chama naturalmente formada na natureza. Havia muitos refinadores e alquimistas que haviam pesquisado suas vidas inteiras por uma essência de chama e acabaram ficando com as mãos vazias. O cultivo de U-Gong também apenas havia escovado o reino de O-Tian. Com seu cultivo, a única maneira de obter uma essência da chama foi ter um evento fortuito. No entanto, como ele era um refinador, U-Gong deve ter tido uma maneira de controlar o fogo. U-Gong conseguiu obter um fio de chama inflamação demoníaca da Lótus Vermelha. Embora a chama de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho fosse uma chama de alto grau, no final, uma mera chamas ainda era uma chama, era impossível que fosse eterno como uma verdadeira essência da chama. Isso desapareceria lentamente e desapareceria com o tempo. No entanto, uma verdadeira essência da chama nunca seria extinta. Se alguém não quisesse desaparecer, então só poderia refiná-lo constantemente. U-Gong pagou um ótimo preço para coletar vários materiais de atributos de fogo, a fim de refinar e estabilizar a mecha de chama da inflamação demoníaca da Lótus Vermelha. Durante este período, ele mesmo teve que roubar um material de sua seita, e assim quebrou as regras da seita e foi expulso, então foi forçado a fugir dos sete vales profundos. Depois de refinar infinitamente todos os tipos de materiais preciosos em uma chama de alto nível, eventualmente se tornaria uma essência da chama vazia, também conhecida como uma essência de chama artificial. Uma essência da chama vazia poderia existir por centenas de anos. Durante esse tempo, para manter seu grande poder, foi preciso refinar constantemente os materiais para dentro. A essência da chama vazia foi muito inferior a uma verdadeira essência da chama. Uma verdadeira essência de chama de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho poderia liberar casualmente as chamas de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho. Apenas tomando uma dessas marcas de chamas e adicionando muitos materiais de atributo de fogo, pode-se criar uma essência da chama vazia. Mas as chamas que uma verdadeira essência da chama de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho lançou não eram chamas de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho. Em vez disso, eles eram apenas chamas que eram ligeiramente superiores às chamas comuns. Caso contrário, com o cultivo de Lin Ming, como ele poderia resistir? Embora esta seja uma essência da chama vazia, a incontáveis chamas atribuem materiais exóticos e tesouros refinados dentro dele, é um material de atributo de chamas absolutamente nutritivo. Quem sabia o tipo de preço excelente que o homem morto paga para criar esta essência da chama vazia, no entanto, eu a obtive a um preço tão barato? Então, eu vou me ajudar a isso. Lin Ming foi franco, ele absorveu diretamente a essência de chama vazia do Lótus Vermelho dentro dele. A essência da chama vazia foi sugada para o coração de Lin Ming, em que foi imediatamente dominado pela força brutal da semente do deus herege. Pouco tempo depois, a pequena essência da chama que estava na semente do deus herege tornou-se como uma gatinha gananciosa, quando se apresseia a avançar, já ansiosamente impaciente. Sopro A minúscula essência da chama submergiu-se no talão de fogo do Lótus Vermelho que foi várias vezes maiores que ele. A essência da chama vazia começou a tremer violentamente em um último e dramático sopro de resistência, enquanto ele continuava piscando como um morno de vela no vento. A essência da chama vazia lutou ferozmente, mas, independentemente de como ela lutou, seus esforços foram finalmente inúteis. Este processo durou metade do tempo de incenso. A essência da chama vazia começou a diminuir gradualmente, tornando-se cada vez menor, até que finalmente foi sugada para aquela pequena essência da chama. A pequena essência da chama cresceu um pouco. Era originalmente o tamanho de uma faísca, mas agora se tornou tão grande como uma semente de gergelim. Isso deixou Lin Ming completamente sem palavras. O talão de fogo do Lótus Vermelho talvez não tenha sido grande, mas a energia do fogo atribuído dentro era muito mais pura que o fogo de lava dentro da caverna de lava e também muito mais poderoso. Afinal, tinha vindo de um artista marcial que era um meio passo no reino ou tian e também foi o resultado de décadas de acumulação exagerada de todo tipo de materiais e outros itens raros. Ainda assim, mesmo depois de ter sido absorvido pela pequena essência da chama, a essência da chama só cresceu um pouco. Parecia que, para promover seu crescimento, ele teria que gastar um grande esforço. Se essa pequena essência da chama crescesse um dia, seu poder seria inevitavelmente em um nível extremamente aterrador. Por exemplo, uma essência de chamas de alto grau como a essência da chama de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho foi um sonho que nem mesmo os mestres tian tian lendários se atreveriam a esperar. Uma vez que este tipo de essência da chama apareceu no mundo, isso provocaria uma tempestade apocalíptica de terror sangrento. Lin Ming não pôde deixar de pensar nas futuras possibilidades fascinantes. E se ele pudesse obter a essência da chama de inflamação demoníaca do Lótus Vermelho e deixar sua pequena essência de fogo absorvê-la? O que aconteceria então? E se ele pudesse obter algum tipo de estranha alma do trovão exótica, por exemplo, algum tipo de relâmpago divino, ou um demônio expulsando relâmpago púrpura e em seguida, deixe sua pequena alma do trovão absorvê-lo, que tipo de efeito haveria então? Se ele usasse aniquilação fogo-trovão depois disso, qual seria o efeito que conseguiria? Lin Ming não pode deixar de se inspirar. Talvez até um poderoso mestre do reino xian tian fosse imediatamente destruído na explosão resultante. Como Lin Ming estava pensando em todos esses cenários fantásticos, percebeu um vislumbre de um longo sabre saindo do chão. Este longo sabre era a arma de Wu Gong. Lin Ming puxou o sabre para fora do chão para dar uma olhada. O sabre era branco como a neve e tinha um brilho iridescente. Bom sabre! Lin Ming não pôde deixar de admirar essa arma. Este foi um tesouro de alto nível humano. Foi algo que se originou de uma grande seita, seu poder era simplesmente aterrador. Esse sujeito simplesmente estava cagando dinheiro. Lin Ming olhou uma última vez para o sabre e colocou-o dentro de seu anel espacial. Então, seu olhar mudou para o anel espacial de Wu Gong que havia caído. Se ele matou alguém e não tomou seus bens, isso seria simplesmente desperdiçar o tempo de todos. Milímetro Anel espacial de nível médio de passo humano Lin Ming ficou muito feliz. Este espaço dentro deste anel era pelo menos 5 ou 6 vezes maior do que o seu próprio anel espacial de baixo grau humano. Não só isso, mas também foi mais estável e duraria mais de 7 ou 8 mil anos. Esse tipo de tesouro era muito prático para o uso de Lin Ming. Ao reunir mais e mais itens, Lin Ming descobriu que ele estava começando a não ter espaço dentro de seu próprio anel espacial. Como pequenas dimensões não eram compatíveis entre si, ele não poderia colocar um anel espacial dentro de outro anel espacial. Portanto, ele teve uma série de anéis espaciais que ele só poderia manter em sua mão. Mas isso não foi muito conveniente. Lin Ming afundou a força da sua alma no anel espacial. Quando ele se moveu, ele de repente engasgou. Céus! Na verdade, havia várias dezenas de tesouros dentro. A maioria destes eram tesouros de baixo grau em humanos. No entanto, também havia dois tesouros de grau médio de passo humano. Esses tesouros de baixo nível humanos eram novos e não tinham inscrições neles. Mas os dois tesouros de médio grau tinham visto algum uso. Sim, parece que esse sujeito era um refinador. Somente um refinador ou alquimista gastaria tanto tempo e esforço para criar sua própria essência da chama vazia. Há cerca de 30 tesouros de baixo grau de avanço humano aqui que são novos. Obviamente, eles são algo que ele refinou-se. Quanto aos tesouros de grau médio grau, eles não deveriam ter sido algo que ele conseguiu fazer. Normalmente, seria preciso ser um artista marcial ou Tian para criar tesouros de grau médio de passo humano. Quanto aos tesouros de alto escalão humano, essas eram coisas que só podiam ser criadas por um mestre de domínio Tian Tian e por isso o preço correspondente era tão exorbitantemente alto. Lin Ming continuou a sondar o anel espacial. Além dos tesouros, havia também vários 10 mil notas de banco de ouro e também um saco pesado de verdadeiras pedras de essência. Ele pegou a bolsa. Na verdade, havia mais de 100 pedras de essência verdadeiras que valiam mil taies de ouro por dentro. Este refinador era realmente rico. Lin Ming disse com felicidade. Essas verdadeiras pedras de essência seriam suficientes para ele usar por muito tempo. Eu deveria vender os tesouros que esse sujeito fez por dinheiro e trocá-los por verdadeiras pedras de essência e outras coisas. Embora um refinador tenha muito dinheiro, eles também gastaram dinheiro rapidamente porque tiveram que comprar vários materiais para refinar. Este sujeito também havia comprado vários materiais de atributo de chama para refinar sua essência da chama vazia. Não foram pequenas despesas. Além desses tesouros e verdadeiras pedras da essência, não havia nada de mais valioso. Havia um deslizamento de jade com um método de cultivo dentro e havia também alguns materiais de atributo de fogo que aparentemente seriam usados para levantar a essência da chama vazia. Lin Ming absorveu esses materiais para a semente do deus herege e transformou-os todos em nutrientes da essência da chama. Quanto ao deslizamento de jade, ele olhou uma vez e não estava muito interessado. Era um método de cultivo de grau médio de passo humano. Claro, se ele fosse vendê-lo, ele poderia obter uma grande quantidade de dinheiro. Depois que Lin Ming inventou tudo, as coisas mais preciosas que ele encontrou foram o sabre do tesouro humano de alto nível e o próprio anel espacial. Lin Ming afastou o anel espacial e derramou alguma essência verdadeira em sua essência de chama para cremar o U-Gung. No entanto, neste momento, um brilho de chamas surgiu da mão de Lin Ming. Lin Ming ficou chocado. Oh!